Música Música O amor nascer sozinho Não é preciso plantar A paixão nascer no peito Vai se tratar em moia Você nasceu para outro Eu nasci pra te amar Moreninha linda, sou meu beijo É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu beijo É triste a saudade longe de você Música Eu sei o meu canarinho Quem canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canário por padecer Tá saudade da floresta É saudade de você Moreninha linda, sou meu beijo É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu beijo É triste a saudade longe de você Moreninha linda, sou meu beijo É triste a saudade longe de você Música 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 Música